Oi, pessoal! Sou Joana Mascarinhas, do Pilates na Essência. Estou aqui hoje com muita honra, muito prazer, entrevistando o Lili Viola, em Toronto, no Canadá. E o Lili vai conversar um pouco com a gente sobre o Pilates Clássico e como que a história dela, vai contar um pouco da história dela com o Pilates Clássico e como que isso mudou a vida dela. Então, é uma grande honra, agradecemos muito ela ter aceitado o nosso convite. E é isso. Lili, muito obrigada pela convite. É uma honra para mim, obrigada. Você é bem-vindo. Então, fale nos sobre o seu background, sobre o Pilates, o Meta-Polaris. Bem, originalmente, há muitos anos atrás, eu treinava no sistema de stop, então eu era uma professora de Pilates contemporânea. E aí, em 1993, eu fui contratado pela Equinox para abrir o primeiro Pilates Clássico em Toronto, para o Equinox, e eu era o coordenador, o manager, para o Pilates Clássico. E eu fui enfrentado com toda essa grata separada, e eu nunca tinha feito Pilates na grata separada. Tudo sempre foi desistido. E então, foi muito diferente para mim, muito difícil, e eu senti que eu precisava de tentar tentar reinventar o wheel. Não se sentia como se encaixava perfeito. E isso me levou a explorar o sistema que foi criado para ser feito na grata separada. E isso me levou a pesquisar para estudar. E eu terminou em New York City, aprendizando com a Brick Seiler, quando ela tinha a estúdio, Rehab, na Bleecker Street, em New York. E eu fui a última aprendizadora que ela certifiquei antes de abrir a estúdio e移ou para a Inglaterra. Então, eu tenho essas pequenas braggas, né? Mas Brick era uma excelente professora, e eu passei 18 meses em meu programa de aprendizagem entre New York e Toronto, onde eu moro. E aí, depois que eu conclui meu programa, eu realmente queria compartilhar o que eu aprendi com Brick, com minha cidade e com meus clientes. E então, eu abriu Toronto's primeiro clássico studio, e eu trouxe todos os professores de Brick Seiler aqui. Então, eu estou trabalhando com o que eu aprendi com o que eu aprendi com o que eu aprendi com a Brick. E aí, eu estou trabalhando com Chris Robinson, que é um segundo-generation professor, e que também trabalhou com a Romana Krasinovska, como Brick Seiler. E ele também trabalhou muito extensamente com J. Grimes, outro ensinador de primeira-generation professor. E então, eu estou viajando e volta entre San Diego e Toronto, agora, fazendo a professora intensa com Chris, e eu estou abençando meu conhecimento do sistema. Então, o que é o clássico Pilates para você? Para mim, a diferença entre o clássico Pilates e todos os outros sistemas de Pilates é que o clássico Pilates é feito como Joe criou, e como ele mandou ele a sua professora e seus professores, ou seus estudos, que então se tornaram professores, e que mandou ele a sua professora de seus estudos, a mesma forma que Joe mandou ele a eles, sem mudar o aparato de que ele criou, sem mudar o aparato de seu próprio aparato, e sem mudar a resistência e a dimensão. Então, isso se torna uma questão de linha, de uma geração passada para a outra geração, de uma geração passada para a outra, mas estando intacta. Hum-hum, hum-hum. E como é o clássico Pilates para mudar a sua mente, mudar a sua mente, mudar a sua vida, mudar a sua vida? Para mim, isso mudou minha vida, porque quando eu experimento o clássico Pilates, eu me senti muito diferente do que eu estava ensinando. E eu não estou dizendo que o outro era mal, o que eu estava fazendo felt bom em meu corpo e o que eu ensinando outras pessoas em que eu experimento, mas eu experimento um novo nível de puxar tudo junto com o clássico sistema que eu nunca tinha experimentado pessoalmente antes. E quando eu experimento isso, eu me senti muito ansioso, como eu precisava de compartilhar com todo mundo. E então, isso mudou minha vida, porque eu tive que investir em aparato de que eu trouxe de Estados Unidos e o que não é fácilmente acessível em Toronto, e tentar apenas colocar isso aí e conviver as pessoas que isso era um sistema diferente do que o que eles estavam acostumbrados. Então, para mim, isso era life-changing. Você sabe, era mais do que apenas um professor. Antes, eu trabalhava para outras pessoas em estúdios que eles tinham. Agora, eu tive que ser um emprego e um negócio de negócio. E, desde que ninguém mais entende o sistema como eu estava sendo ensinando o sistema, eu tive que tomar isso por mim para lançar um negócio. E eu nunca realmente pensava de fazer isso antes. Então, isso mudou o longo da minha vida, mas para o melhor. Eu tenho realmente sido muito feliz. E, nos últimos 4 anos, desde que eu comecei o estúdio, eu tive um grande crescimento e sucesso, e tive muitas pessoas vindo junto com mim, e me acompanhando, tanto em staff e em clientes, também. Então, isso foi maravilhoso. Boa! E, então, o que é o seu preferido exercício em todo o sistema? Oh, bom, que é um hard one. Eu amo o whole sistema. E eu acho que você precisa de todo o sistema em todo o seu corpo, e não apenas do mat ou reformer. However, eu acho que, para mim, a única parte do sistema que me muda mais do que qualquer coisa é o reformer. E, enquanto eu continuo fazendo o reformer, e getting into the advanced work, e explorando como fazer isso melhor no meu corpo, eu acho que isso é o que muda como meu corpo funciona. E eu acho que o nome do apparatus, reform, significa que muda. Sim, em português, é reformador. Sim, e isso significa que muda como você mora. Então, eu acho que é muito educacional. Com a mat, isso me desafia, isso me desafia, isso me desafia, porque eu faço isso muito rápido, e é suave, e, você sabe, e o reformer, mas eu acho que o reformer realmente cradles o meu corpo, ele apoia o meu corpo, mas me desafia com a resistência das esprings. E, então, de repente, o que eu faço é o que eu faço, o que eu acho que, eu acho que particularmente é difícil no reformer, é quando eu vou para o barril, ou para o cadillac, ou para o chairs, e procurar exercícios especificamente para abordar essa questão. O que é o problema? Por que eu não posso fazer isso no reformer realmente bem? Onde posso fazer aquele exercício em outro lugar que vai treinar meu corpo para poder fazer isso melhor no reformer, e eventualmente, só com a matéria, que vai treinar meu corpo porque isso é o que o sistema está ensinando, é como se mover em uma maneira balanceada, em uma maneira eficazente, para que todos os movimentos que você colocou em seu corpo em Pilates, todos os movimentos existem lá no real, sem nenhum aparato. Mas, por que você escolhe um favorito? até a próxima? Um adalah que eu vou deixar ele secار de 400 regulation mas que eu não faço Nome ني